Vamos nessa galera, mais uma questão. Você que está aí no CineAcert, para você que está me acompanhando pelas redes sociais, gostaria de lhe fazer um grande convite. Olha só, se você quer ter acesso às diversas ferramentas que nós implementamos, nós temos o Projeto Aluno VIP, que é um acervo, um método de aulas online, onde você poderá acompanhar as aulas com os professores que você consegue acompanhar no CineAcert com cursos. Se você tem interesse, eu vou lhe dar um grande presente agora. Anote aí o endereço, www.profealanvinicius.com.br Você vai lá preencher o seu cadastro e eu vou lhe dar como presente sete dias gratuitos para que você tenha acesso a toda esta ferramenta. Agora você tem que fazer isso agora mesmo. Faça o cadastro que eu estarei junto com você ao longo desses sete dias para lhe orientar nos assuntos que serão chave no seu processo de aprovação. Vou repetir o endereço, www.profealanvinicius.com.br Não é no site do A7, é no meu site, o site do Profe Alan. É um presente para você, nada mais adequado. Você está aqui me acompanhando, me prestigiando neste momento. Então anote, vá lá, faça o cadastro que você receberá todas as orientações através do WhatsApp. Eu vou estar acompanhando você ao longo desses sete dias, lhe orientando para que você possa se sentir em casa numa experiência única. É o VIP Experience. Então aguardo você lá, hein? Vamos nessa? Vamos finalizar aqui. Questão 34. Lei municipal. Veja só, veja só. Lei municipal que proíbe a cobrança de consumação mínima em bares da cidade é, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja só. Lei municipal que proíbe a cobrança de consumação mínima. A gente está falando de bares e restaurantes, então a gente está falando de situações atreladas ao direito do consumidor. Direito do consumidor, especificamente, é objeto de competência concorrente. Quando a gente fala dos direitos do consumidor, a gente está falando de uma legislação especificamente de natureza concorrente, principalmente no cenário que envolva danos provocados a este consumidor. Tá certo? Então, sobretudo, dos danos ocasionados ao consumidor, de fato, nós temos uma linha de legislação concorrente. Então, constitucional, pois o município tem competência concorrente com a União, não tem. Então, não é constitucional. Inconstitucional, sim, pois cabe à União e ao Estado, de forma subsidiária, legislar sobre o direito do consumidor. Não. É competência concorrente. Constitucional já está errado, pois o município tem competência concorrente e o Estado não tem. O que o município pode ter, quando a gente fala em um cenário de competência que envolve os dois, é suplementação da legislação federal e estadual. Não é concorrente. Então, inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado, legislar sobre o direito do consumidor, de forma concorrente. Beleza. E é, o que é que nós temos? Ilegal, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê que cabe ao estabelecimento comercial decidir pela cobrança, respeitados os limites legais. Mas não está errada, até porque nós teríamos um conflito de lei, e aí a ideia não é de ilegalidade, mas num cenário de inconstitucionalidade, na medida em que tem a ver com a repartição de competências constitucionais. Então, questão de número 34, a resposta é a letra D. Vamos lá, galera, mais uma questão, a última questão de hoje, a questão de número 35. Edinaldo, deputado estadual, almejava apresentar projetos de lei para disciplinar o exercício de determinado direito, de grande importância para a população do Estado Beta. Ao consultar sua assessoria jurídica, foi informado que a competência legislativa para legislar sobre a matéria era concorrente com a União, bem como que esse ente ainda não tinha editado nenhuma lei sobre a temática. À luz da sistemática constitucional, afeta a divisão de competências legislativas, e da narrativa acima, é correto afirmar que o projeto de Edinaldo, não esqueça disso, não esqueça, não esqueça desse detalhe. Quando nós falamos da competência legislativa concorrente, qual é a linha de raciocínio que você precisará ter? Que a União ela estabelece normas gerais e que os Estados e o Distrito Federal vai exercer normas específicas. Este é o cenário, este é o roteiro. Então cada um faz a sua parte. Só que a gente precisa entender que existem peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Características específicas. Primeiro, imagine o seguinte. Imagine que a gente esteja diante de um cenário de ausência de lei federal e essa ausência de lei federal envolva normas gerais. A ausência de lei federal sobre normas gerais isso gera uma consequência. quer dizer que os Estados vão exercer competência legislativa plena. Ou seja, o Estado vai ocupar todo esse espaço porque nós não temos a lei federal. Agora, qual é o cenário 2? Se surgir a lei federal depois. Então a gente vai chamar de superveniência. O que é superveniência? É surgimento posterior. de lei federal. Ora, essa superveniência de lei federal que fique claríssimo envolve normas gerais automaticamente vai existir a suspensão da eficácia da lei estadual. A pergunta é suspensão da eficácia da lei estadual como um todo não apenas no que lhe for contrária. Apenas no que lhe for contrária. Esse detalhe é super importante. Então vamos voltar para fazer a análise da questão. olha só. A luz da sistemática constitucional afeta a divisão de competências legislativas e da narrativa acima. É correto afirmar que o projeto de Arinaldo pode tratar de modo da matéria de modo pleno sendo que a lei dele resultante prevalecerá no caso de sobreviver. não prevalece. B. Somente poderá ser aprovado e transformado em lei quando a União no exercício de sua competência legislativa editar normas gerais. Também está errado esse detalhe. C. Pode tratar da matéria de modo pleno foi o que a gente acabou de falar sendo que a lei dele resultante pode vir a ter eficácia suspensa no caso de sobreviver lei federal sobre normas gerais que dele destoi certíssimo. Foi esse detalhe que nós trouxemos. Pode tratar da matéria apenas sobre a ótica de interesse local errado. Vai exercer competência legislativa plena quando nós estivermos diante da ausência de lei federal. Sendo que a lei dele resultante será suspensa quando destoar de normas gerais da União. E é, pode tratar da matéria de modo pleno exatamente sendo que a lei dele resultante somente prevalecerá sobre a lei federal superviniente quando preponderá o interesse local. Nunca prevalece. Então, questão de número 35, resposta letra C. Olha só, olha só, olha só. Questão de número 36. Determinado Estado da Federação com elevado potencial agrícola editou lei contendo detalhada disciplina afeta o direito agrário. que deveria viger nos limites do seu território. Então, observe que na questão eu tenho um Estado esse Estado ele vem e disciplina e edita uma lei então o Estado ele legislou ele legislou e ele legislou sobre qual matéria? sobre direito agrário. Isso é importantíssimo que você coloque como fatores ou pontos chave da questão. Vamos lá, a União que até então não havia legislado sobre a matéria editou poucos anos depois lei que disciplinava parte das temáticas tratadas na lei estadual. a luz da narrativa acima e da sistemática constitucional de divisão de competências legislativas entre os entes federativos assinale a afirmativa correta. Gente, a primeira coisa que eu queria que você entendesse existem dois grandes grupos de competências que envolvam a União nós temos competências legislativas e nós temos competências administrativas essas competências administrativas também podem ser chamadas de competências materiais elas têm a ver diretamente com a execução repito elas têm a ver diretamente com a execução de tarefas de atividades é importante isso. Então nessas competências legislativas nós temos as competências que são privativas da União competências privativas da União e nós temos as competências que são concorrentes quando nós falamos em competências concorrentes nós temos a União os Estados e o Distrito Federal no caso do âmbito das competências concorrentes anote um detalhe super importante os municípios não fazem parte das competências concorrentes os municípios estão fora então quando a gente pensa nos municípios eles estão fora da ideia das competências denominadas de competências concorrentes toda toda atenção para este aspecto tá certo nas competências administrativas ou materiais envolvendo a União nós temos as competências que são exclusivas da União importante aí frisarmos que as exclusivas diferente das privativas nas exclusivas não cabem delegação enquanto que as competências privativas elas podem ser delegadas e a dois nós temos as competências que são consideradas competências comuns nas competências comuns aí sim nós temos todos os entes a União os estados os municípios e o DF aí você fala assim poxa como é que eu vou lembrar qual é que tem município comum ou concorrente fácil ver que município começa com M e depois vem o U de município então a comum tem observe que a competência concorrente a palavra concorrente não tem o M de município tá bom massa então vamos lá olha só olha só olha só quando se fala em direito agrário a legislar sobre direito agrário é uma competência que é privativa da União onde é que eu sei disso ao analisar o artigo 22 inciso 1 da Constituição Federal tá lá legislar sobre direito agrário então toda atenção automaticamente essa lei editada ela é inconstitucional então a lei estadual é inconstitucional ok a lei estadual em razão prevalece integralmente sobre a lei da União isso tá errado a lei estadual em razão da especificidade prevalece naquilo que não contrariar ela não prevalece porque ela não poderia ter sido editado a lei é inconstitucional por violar competência exclusiva do Estado a lei da União é inconstitucional verdade? agora que eu tô analisando o que tá escrito aqui não aqui já está errado a lei da União é constitucional porque é ela que pode tratar de direito agrário a lei da União somente não seria inconstitucional se fosse editada em momento anterior a lei estadual tá errado também então vamos lá a lei estadual inconstitucional conversar sobre matéria de competência legislativa privativa da União é o que está descrito aqui questão 36 resposta letra A Música Música Música